Coração 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 Ela já tem um novo amor Tenta coração Não sofra assim à toa Esqueça essa pessoa Ela não te dá valor Tenta coração Não faz assim comigo Sai desse castigo Ela não te dá amor Coração Você fez o que vivia Bateu forte muitas vezes Já chorou Quantas vezes Coração Choramos juntos Coração Ela já tem um novo amor Tenta coração Não sofra assim à toa Esqueça essa pessoa Ela não te dá valor Amor Tenta coração Não faz assim comigo Sai desse castigo Ela não te dá amor 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 Amor